Oi, oi lindas e dias do meu canal, como vocês? Hoje eu estou aqui para desejar um feliz dia das mães E hoje eu vou ler um poema bem pequenininho para o dia das mães Mãe é amor, mãe é paixão Mãe é alegria, mãe é emoção E por isso eu trago a aqui dentro do meu coração Clique aí nos comentários em nome da sua mãe e um parabéns para ela Mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal Abaixem as notificações para não perder nenhum vídeo Compartilhe com todos em todos os lugares E agora vocês vão ficar vendo a minha peça que eu fiz, hein? Doze filhos, aí vem dois deles Oi mãe Oi filho, você tem alguma coisa para me dar hoje? Te dar? Ah é, estou aí O jogo foi no barro hoje, tchau Será possível? Dois deles já se esqueceram do dia das mães Oi mãe Oi filhas, vocês tem alguma coisa para me dizer hoje? Ah, tenho sim Me dá R$ 100,00? Cinquenta para mim e cinquenta para ela? Não tenho Tem sim? Não tenho Tem sim, me dá Senão eu choro Não Ai eu quero Ai eu quero Tá bom Obrigada, tchau Mais duas que se esqueçam do dia das mães? Será possível? Foi você! Foi você! Foi você! Foi você! Mamãe, os meninos nos bateram Mentira delas, mamãe Foram elas que nos bateram primeiro E eles nos chamaram de burra E elas nos chamaram de asma Mentira deles Por falar nisso O que é asma? Asma são vocês Não chamam não Sua taturana de perada Que chupa o dedão do pé Já chega Os quatro estão de castigo Já para o quarto Como essas crianças me dão trabalho E ae, coroa? Olha o respeito Fica fria, mãe O que você fez de almoço hoje? Hoje eu fiz uma comida muito gostosa Porque hoje é um dia muito especial, não é? Sei lá, vou ali que eu tinha um sonho e já volto Falou Mais dois que se esqueceram? Será possível? Oi, mãe Oi, filhinhas Vocês têm alguma coisa para me dar hoje? A gente queria dizer uma coisa Nós não esquecemos Até que enfim, alguém se lembrou Você me serve Vinte reais Dez para mim e dez para ela Tá aqui Mais duas que se esqueceram Do dia das mães Mamãe Nós só estávamos fazendo uma brincadeira O seu carinho será lembrado para sempre em nossos corações Nós te amamos, mamãe Feliz de amor É isso aí, que do ano Vamos Vamos Junto ali para a fotografia Os atores e as atrizes Amar mais Alegria! Segundo ano...